A cura é criação para a ego doença por essa e não mais que essa razão Amar é preciso não A cura é criação para a frustração, mas afinal é preciso não A cura é criação para a ego doença por essa e não mais que essa razão É preciso não Amar é preciso não Amar é preciso não Sem proteção do egoísmo Apesar da frustração Amar é preciso não